Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente pra contar pra vocês sobre uma das minhas grandes paixões, que é a série Gilmore Girls. Essa série antigamente não tinha no Netflix, então eu comprava os DVDs. Aqui tá a série completa, né, que são sete temporadas. Então hoje eu vou dar dez motivos pra você que ainda não conhece essa série a começar a assistir e quem sabe se apaixonar tanto quanto eu. Vamos lá? I know we're gonna make it through And I would go Mom! What? God, hi. It's 7.10! I set the clock for a quarter to six, so it's 7.10! Just as long as it's gone Oh my God, look at the back! Well, I believe it's so adorable Gilmore Girls. Pass the wine, Lorelai. You want a straw with that? I need coffee and an IV. How many cups have you had this morning? Five, but yours is better. I'll never be that stupid again. Oh, sure you will. Have you lost your mind? Oi, with the poodles already. Oi! Am I crying or laughing? Laughing? Good. Yeah, yeah! So, it's a show? It's a lifestyle. It's a religion. Where do you live? Falando um pouquinho de forma geral sobre a série, né? Gilmore Girls, ela estreou no ano 2000 e teve sete temporadas terminando no ano de 2007. Aí passaram-se vários anos e em 2016 foi feito um revival, né? Da série com quatro episódios. Então, o revival inteiro é chamado Um Ano para Recordar e os quatro episódios, cada um, tem 90 minutos. Então, tem a primavera, verão, outono e inverno. Quando eu comprei esses DVDs, quando a série começou lá no ano 2000, né? Eu tinha 20 e poucos anos, não era nem casada, nem imaginava que teria um filho. E quando eu comprava, eu imaginava assim, nossa, será que um dia eu vou ter meu filho ou minha filha para assistir essa série comigo? E aí, esse ano, né? Meu filho está com 13 anos agora e quando começou a série, ele nem era nascido, quando terminou a série, ele só tinha um ano. Ele conheceu a série, se apaixonou pela série, tanto quanto eu e já está terminando, né? Ele já está na sétima temporada. Para vocês verem como que essa série, ela conquista, né? Desde os mais jovens até eu, né? Que já tenho mais de 40 e que assisti quando eu tinha 20 e poucos anos. Com certeza, é uma série para a família inteira e com certeza eu indico essa série para vocês. Então, aqui vão 10 motivos para você começar a maratonar a série agora. Primeiro motivo para a gente gostar da série é que ela aborda as questões familiares. E quando a autora, a Amy Sherman Paladino, vendeu a ideia da série, ela se baseou numa ideia muito simples. A série, ela ia abordar a relação de uma mãe solteira com a sua filha e elas seriam muito amigas. Essa mãe solteira é a Lorelai Gilmore e ela engravidou aos 16 anos. E a filha dela é a Rory Gilmore, que tem uma relação de muita afinidade e de muita amizade com essa mãe. Só que a gente não pode se enganar achando que a série inteira vai ser as mil maravilhas. Não! Essa relação, apesar de ser de amizade, ela tem altos e baixos, ela tem frustrações, ela tem brigas. E também vai abordar a relação da Lorelai, que é essa mãe solteira, com os pais dela, o pai e a mãe. E os pais dela são muito diferentes dela. São pessoas muito ricas, muito bem posicionadas na vida, muito elegantes, muito finos. E que terem uma filha que engravidou aos 16 anos, foi um trauma na vida deles. E essa filha, ela resolve abandonar toda essa vida de luxo que ela tinha com esses pais. E vai criar uma nova vida, numa nova cidade. Conseguindo ser autossuficiente, conseguindo não depender deles, tendo uma vida mais simples. Então, isso tudo vai gerar diversos conflitos. Porque são pessoas muito ricas, muito cheias de nariz empinado, muito cheias de querer passar uma ideia de perfeição. E uma filha que não se importa em ser imperfeita, que não se importa de viver em condições mais simples. E que tenha uma autenticidade que cativa a gente do começo ao fim. Segundo motivo, referências à cultura pop e à literatura. Gente, esse é o motivo mais forte, esse é o motivo mais importante, que faz a série ser mais conhecida e mais vista. Não tem como falar de Gilmore Girls sem pensar nas referências que eles dão à cultura pop e à literatura. É o tempo todo. Os diálogos são muito inteligentes, os diálogos são muito rápidos. E assim, a Rory Gilmore, que é a filha, ela desde o início da série, ela lê muito. Ela lê e ela faz menção de vários livros, né? E não à toa existe um desafio na internet que é baseado nos livros que a Rory Gilmore leu durante a série. Porque ela lê 340 livros ou faz menção a 340 livros durante a série toda. E esse desafio consiste na gente tentar ler pelo menos uma parte desses livros. Um dia, se vocês se interessarem por isso, deixem aqui nos comentários, que um dia eu vou trazer os livros que eu já li, né? Da lista da Rory Gilmore e os livros que eu pretendo ler, porque é muito interessante. E a Lorelay, apesar dela não ler tanto quanto a Rory, ela é um dicionário ambulante de cultura pop. E como eu disse, elas têm uns diálogos muito rápidos e sempre estão lançando, assim, alguma coisa muito interessante, muito inteligente. Então compensa a gente assistir a série com um caderninho e depois buscar, né? E depois se aprofundar mais nas referências que elas estão dando. Porque é sempre muito inteligente. Eu acho que é fruto de uma pesquisa da autora, dos apoiadores, mas vale muito a pena. E é um motivo maior que faz a série ser tão conhecida e tão amada. E eu vou confessar que esse é um dos grandes motivos que faz eu gostar da série desde o início. Terceiro motivo é a trilha sonora. Gente, a série inteira é embalada por uma trilha sonora, assim, muito cativante. E tem uma personagem, né? Que é a Laney King. Ela é a melhor amiga da Rory e ela vai ter uma banda. E ela vai ser apaixonada por música e ela vai viver esse universo da música. Ela gosta muito de rock, né? Então ela vai dar várias referências a roqueiros, a bandos e é muito interessante. Mas independente da Laney, né? Tanto a Lorelai quanto a Rory também são apaixonadas por música. E a série toda é embalada por uma trilha sonora. E assim, até a música de abertura da série é uma música, assim, muito marcante. Ela foi regravada por Carole King. E é uma música de 1971 que chama Where You Live. E assim, a música é muito linda. Ela gravou com a filha dela. E fora que na série tem uns Lá Lá Lá, que só quem assiste vai saber, que Amy Sherman Paladino, que é a autora da série, ela quis, ela teve a intenção de que esse Lá 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 fosse realmente, é assim, um prolongamento do pensamento das personagens. O quarto motivo é o nosso adorado, ou pelo menos o meu adorado, café. A série, ela tem essas duas protagonistas, que são essas mulheres fortes. Mas se a gente for pensar no café, o café é a protagonista maior. Durante toda a série, elas estão sempre em volta do café, sempre tomando café. A Lorelai é uma viciada em café. E isso causa muita identificação. Então, além dessa paixão delas por café, delas estar ali tomando café em vários episódios, existe um lugar preferido onde elas tomam esse café, que é a Cafeteria do Luke. O Luke é um dos meus personagens preferidos da vida. Eu ainda vou falar um pouquinho dele. E essa Cafeteria do Luke é uma cafeteria muito charmosa, e dá vontade da gente estar ali tomando aquele cafezinho com as duas. Quinto motivo, Stars Hollow. Stars Hollow é a cidade onde tudo acontece. Como eu disse, a Lorelai Gilmer, ela engravidou aos 16 anos, ela abandonou os pais dela, e ela foi viver nessa cidadezinha. Gente, é uma cidadezinha fictícia, mas quando você conhece essa cidadezinha, você quer se mudar pra lá. É uma cidadezinha que foi fundada em 1779, e além de ser uma cidadezinha onde todos se conhecem, aquela coisa de cidade do interior, mas é toda bonitinha, sabe? Além de ser uma cidade assim, ali acontecem eventos muito pitorescos, que só ali acontece. Então, tipo assim, tem maratona de tricô, tem maratona de dança, de 24 horas de dança. E além disso, a cidade tem muitas tradições. Então, tem os personagens secundários por ali, que vão estar sempre querendo resgatar essas tradições, querendo dramatizar, querendo colocar no teatro, na dança, tudo isso das tradições da cidade. Então, é muito interessante. O sexto motivo são os personagens secundários. Aliás, tem alguns personagens secundários que eu nem poderia dizer que são secundários, tão importantes, tão presentes na série, como o Luke. O dono da cafeteria, que eu já falei pra vocês, que é um dos meus personagens preferidos. E eu vou confessar pra vocês, ele me faz lembrar um pouco o meu marido. Ele é um cara muito bacana, é o dono da cafeteria, mas ele também se enfurece, ele também tem sentimentos muito humanos, ele é muito autêntico. Eu gosto muito do Luke. Um outro personagem secundário, que cativa demais o meu filho, meu filho assiste muito a série por causa desse personagem, que ele é muito engraçado, é o Kirk. O Kirk, ele é um personagem que você encontra ele em todos os lugares. Tipo assim, você vai no correio, quem tá lá cuidando das cartas? O Kirk. Você vai num hotel, quem tá lá acendendo a lareira? O Kirk. Você vai numa peça infantil, quem tá lá quebrando o galho da criança que faltou? O Kirk. O Kirk é aquele personagem que tem mais de 100 empregos, e tá presente, e ele, sim, ele tem um jeitinho muito engraçado de falar, de se relacionar com as pessoas, que a gente racha de rir. Um outro personagem secundário é a Suki, né? A Suki é a melhor amiga da Lorelai, é também uma personagem que meu filho ama, porque ela é interpretada pela Melissa McCartney, e é uma personagem que ele já tinha assistido em alguns outros filmes de comédia, e encontrou na série. E ela é muito engraçada, muito desastrada, e ela faz o papel de uma chefe de cozinha. Tem a professora de dança, tem um cara que se acha o dono da cidade, e tem os namorados da Rory, né? Durante toda a série, a Rory vai ter três namorados que marcaram muito a vida dela, e esses três namorados são o Jess, o Dean e o Logan. E aí a gente vai também revendo um pouco da nossa adolescência, dos nossos encontros e desencontros pela vida, através da Rory. O sétimo motivo é a imperfeição e a constatação de que nem sempre nós acertamos. E assim como a nossa vida, a vida das garotas Gilmore não é perfeita, e elas nem sempre acertam. Elas não são aquelas heroínas que sempre fazem tudo certo, que tudo na vida delas dá certo. Não, não são assim. Tudo na vida delas é como na vida da gente também, né? Elas erram, elas dão cabeçada, elas não cumprem o prometido, e isso traz assim um perdão às nossas próprias falhas, né? Eu gosto muito de falar da Rory, porque eu fico ali entre as duas, né? Eu não sou nem tão mais velha quanto a Lorelay, nem tão jovem quanto a Rory. Quando eu comecei a assistir a série, eu disse que eu tinha uns 20 e poucos anos, né? E a Rory começa a série com 16, apesar da atriz na vida real ter 19, quando a série começou. Mas a jornada da Rory me fez me identificar muito com ela, inclusive com as imperfeições dela. Porque a Rory, ela tenta ser aquela boa filha, aquela boa menina, aquela pessoa que vai cumprir tudo aquilo que as pessoas sonharam pra ela. Então a mãe dela sonha que ela vai pra Harvard, e ela sonha isso também. Ela é uma menina muito estudiosa, ela é uma menina que lê muito. Só que a gente vai ver que nem tudo vai seguir conforme o combinado. E falando um pouquinho dos namorados dela, a gente também vai se identificar com esses namorados, porque são tipos muito peculiares que a gente encontra na vida, né? O primeiro namorado é o Jim, é um cara muito perfeito, muito atencioso. O segundo namorado é um bad boy, que é o Jess. E o terceiro namorado é o Mauricinho, bem riquinho. E aí a gente vai vendo tudo que ela vive com esses caras, e todos os prestam atenção que ela recebe deles, e tudo que ela aprende, e tudo que ela ensina pra eles no decorrer da série. O oitavo motivo são os diálogos rápidos. A série, ela tem essa característica de ter esses diálogos muito rápidos e muito inteligentes. Tem gente que diz que é até o efeito da cafeína, né? Nas personagens que fazem ter esses diálogos. Mas vale muito a pena, e sempre nesses diálogos vão estar dando pitadas de dicas e de referências, né? Como eu já disse, a cultura pop, a música, a livros e filmes. Vale muito a pena. O nono motivo são personagens femininos fortes. Apesar de muita gente classificar a série, às vezes até alguns homens torceram o nariz, falando que é uma série de mulherzinha, ou é uma série pra mulheres, eu discordo completamente, inclusive porque meu filho é a prova concreta disso, né? Meu filho, ele gosta de muita coisa de homem e tá gostando da série. Eu acho que é uma série sobre mulheres, né? E mulheres fortes, mulheres com personalidade, né? Então, como eu já falei, tem a Lorelai Gilmore, tem a Rory Gilmore, tem a Emily Gilmore, que é a avó da Rory, mãe da Lorelai. É uma personagem muito forte, apesar de que de vez em quando a gente fica até com um pouco de raiva dela. Tem a Laine, que é essa baterista, né? A melhor amiga da Rory. Tem uma outra amiga da Rory, que é uma personalidade, sim, super forte, super estressada, mas é muito interessante, que é a Paris. Tem a Suki, que é a melhor amiga da Lorelai, é essa chefe de cozinha. Então, são personagens femininas fortes, que trazem pra gente, assim, um entendimento, né? Da nossa própria natureza, ou da natureza das mulheres, quando os homens assistem, e que trazem uma identificação muito grande, um respeito muito grande pelo feminino. O décimo motivo é que essa é uma série que vai fazer você refletir sobre as suas próprias relações, tanto com as outras pessoas no geral, mas principalmente com a sua família. Então, eu tô gostando muito disso pro meu filho, que tá numa idade de informação, e tá fazendo ele amadurecer de alguma forma. Porque ele começa a perceber que ele pode se posicionar, que ele pode ter um pensamento crítico, que ele pode errar. E ele saber que, por mais imperfeita que as pessoas sejam, elas não vão deixar de ser amadas pela sua própria família, e que elas podem, de vez em quando, tentar de novo, e que elas podem desistir e recomeçar. Então, é uma série que traz tanto de reflexão, de uma maneira leve, de uma maneira divertida, através de referências a várias coisas, através de humor, mas que traz, no fundo, no fundo, uma reflexão importante. Então, são esses os 10 motivos que eu acho pra você começar a assistir, gostar e marafonar Guilherme News. Pra quem sempre me cobra, que eu tenho que dar dica de filme e de livro, como eu prometi, né? A minha dica de filme foi substituída pela dica de série. E minha dica de livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link para o desafio Horry Gilmore de literatura. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem com seus amigos. Deixem nos comentários, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se eu posso estar trazendo mais coisas sobre Guilherme News, se eu posso estar trazendo mais coisas sobre as minhas séries preferidas. Toda terça-feira tem vídeo novo, e eu espero vocês aqui semana que vem. Fiquem com Deus, e até semana que vem. Tchau!